Choveu na aranha, cara! Não, mas isso aqui é ignorância! Cara, isso aqui vai pra internet! Choveu na aranha! Ei, pega ali ó, aquele meio ali ó! Cara, dá até medo de andar aqui! Ai mãe, elas não tem asa! Cara, é muita! Olha ela descendo! Olha onde que tá tendo ela aqui que eu não tô vendo, só tô vendo que ela tá subindo! Olha, tem um cavalo doido, cara! Aqui que o válvago já tá subilado! Ó, parece que tá com uma patinha quebrada! Ah não, tá não! Não, mas, vou piar! Aqui que fica legal, cara, ó! Olha que legal, cara! Cara, choveu na aranha! Nunca vinha coisa dessa, cara! Meu Deus! Que doido! Não dá pra quem está nesse! Olha, vai perto de ti mesmo, cara! Vamos, olha! Você viu isso aí, seu cérebro? E esse negócio aí, né? Você viu isso aí? Você viu isso aí? Você viu isso aí? Você viu isso aí, cara? É essa vida mesmo! Caraca! São 60 mil diabos! Cara, e vai longe! Meu Deus! Mas quando chega atrás, eles vão saindo! É que elas tão fazendo até pra presa delas! É, agora ela sai da presa à noite! Dá uma pedrada só pra vir! Não, pastor! Não, pastor! Eu vou todas! Ei, pira! Ai, pira! Dá pra ir voltar, Pedro! Paua! Que escador, então! Quer ver, ó! Ei, é Santo Antônio da Platina, hein, pastor Ernesto? Essa não é história de cumpade! Essa não é história de cumpade! Vem aqui! Ó, o cara tá indo ali! Ó, o cara tá indo ali! Ó, o cara tá indo ali! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Esse fiozinho ainda! Ó! Ó, o cara tá indo! Vem aqui! Olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, o cara tá indo! Ah, olha lá! Está coadulha! Como é que é forte! Passarinha, entra aí! E ele fica! É! Tá molhando tudo pra cana, hein! Que coisa bonita! Tá bonita! Tá feira uma vaca lá atrás, cara! Ah, pastor! Vamos pra receber! Tá molhando, que me faça esse mesmo! Olha! E aí